Agora são 6 horas e 52 minutos em Mossoró, tarde bastante movimentada no setor policial ali na região do Santa Helena. Acontece que um homem foi alvo de um ataque a tiros, foi baleado, mas aí ele foi socorrido pelo SAMU e levado para a unidade de pronto atendimento. O repórter Alcivan Vilar foi para o local e agora você confere a informação. Unidade de pronto atendimento UPA do bairro Santo Antônio nesta tarde de terça-feira. Uma ocorrência de pessoa ferida por disparos de arma de fogo sendo registrada aqui nesta localidade. Inclusive a ambulância do SAMU acaba de chegar aqui na UPA para fazer a transferência de João Victor Santiago de Lima, 19 anos de idade. Foi atingida aí com disparos de arma de fogo. Segundo informações da guarda civil que veio dar suporte, dar apoio aqui na UPA, ele teria dito que foi baleado ali nas imediações da rua Auen, Menescal, já para chegar no Santa Helena. Então um familiar dele aqui disse que ele estava no lugar errado na hora errada. O João, a vítima foi trazida por uma dupla de motocicleta e deixou ele aqui e foi embora. Já recebeu os primeiros atendimentos e agora vai ser transferido pelo SAMU. Nesse momento, Paulo Victor Santiago de Lima, jovem de 19 anos de idade, está sendo transferido aqui da UPA do Santo Antônio para o Hospital Regional Taciso Maia. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio nesta tarde, foi socorrido por populares aqui para a UPA e depois de receber os primeiros atendimentos vai ser encaminhado agora ao Taciso Maia. O socorrista aqui da ambulância Fernandes conversa com a nossa equipe de reportagem a respeito da situação do estado de saúde da vítima. O paciente está estável, sendo encaminhado para o HRTM para análise e posterior cirurgia. Disparo, foi atingido aonde? Região do Tórax. Não se tem informações em relação às circunstâncias em que este jovem foi baleado. O que rolou de conversa aqui na UPA foi de que ele estava ali próximo ao Santa Helena, quando elementos passaram efetuando disparos e ele acabou sendo atingido. É uma informação que não é confirmada, até porque a polícia militar não compareceu aqui à UPA. Apenas a equipe da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil é que foi acionada aqui para dar suporte. Aqui no local, para preservar a segurança aqui do local e também dar apoio ao SAMU. Olha, nessas situações aí, claro que a polícia civil vai investigar para saber se os tiros realmente eram direcionados para a vítima ou se ele teria sido alvo de bala perdida. De qualquer forma, agora é papel da polícia civil investigar esse caso. E para continuar falando sobre essa vítima, o João Victor, fazer mais um contato ao vivo com o repórter Alcivan Vilar, que se encontra agora no Hospital Regional Tarsísio Maia, local para onde foi transferido a vítima desse ataque a tiros aqui em Moceró, no Santa Helena. Alcivan, mais uma vez, boa noite. Qual o estado de saúde aí do João Victor? Olha, Lisbeth, boa noite mais uma vez. O médico cirurgião estava conversando agora há pouco aqui fora do hospital com os familiares do Paulo Victor, do nascimento, que sofreu esse atentado. E o médico estava explicando a situação dele para os familiares. Inclusive, eu conversei com o médico aqui na saída. Ele disse que o João Paulo, o Paulo Victor, melhor, perdeu um baço, perdeu um rim, teve que fazer uma drenagem no pulmão, porque havia muito sangue. Ele resistiu à cirurgia, já deixou o centro cirúrgico. Está bem, mas é uma situação delicada pós-cirurgia, né? Porque com toda essa situação dele, sem um baço, sem um rim, fica muito complicado. O médico cientificou aos familiares que é uma situação delicada. E o neurocirurgião ainda vai fazer uma avaliação, porque ele está com pouco movimento na perna. Porque ele acha que o tiro saiu de baixo para cima, atingindo todos esses órgãos. Agora vai depender dele reagir a esse período pós-cirúrgico para ver se sai dessa, Elisberto. A gente tosse, rapaz novo, 19 anos, saia dessa com saúde aqui do hospital, Elisberto.